E aí, jovens, é Gamevalo é o Tio Sanyors, vamos para mais uma gameplay de Pokémon do Seja Online, com os decks que estão bombando no momento aí, Tierum, para depois a gente voltar com a nossa vibe de roguizeiras aí por aí. Hoje eu tô aqui mais uma vez com o Sr. Jimmy, de menor aí, que tá de folga hoje nessa data querida, onde a gente consegue gravar várias gameplayzinhas. Isso aí, é nóis. Vou gravar o deck aqui que o Sr. Jimmy gosta muito, Gardevoir GX. Ah, Tio Sanyors, você já trouxe tanta Gardevoir GX para o seu canal? Eu acho que a última Gardevoir que eu trouxe aqui foi a do Mundial, viu, se eu não me engano. Acho que eu nem trouxe uma Gardevoir depois da do Mundial, não. Então, eu acho que mudou muita coisa, sim. E essa daqui é a lista mais atualizadinha aí que tá bombando. Lembrando que Gardevoir foi o deck que dominou o Top 32, tá? Então, você tem um deck mais consistente no formato, Tierum, pode falar o que você quiser, que fada acabou, o Metal vai atropelar, mas no momento é Gardevoir, porque ele ocupou 13 posições, se eu não me engano, dentro do Top 32. Então, foi o deck que fez mais de 33% ali, tipo, mais de um terço do Top 32 foi Gardevoir GX. Vamos lá, a gente tem aqui um routezinho psíquico. Por que esse routez psíquico? Pra você não tomar um resistil na boca, matando sua routezinha. Tá, você tem uma opção, então, de não tomar um resistil na boca aí, pra não matar sua routezinha. Depois você tem três routes, da tipo fada, que vai tomar na boca aí pro resistil. Depois você tem três Kirlias, que consegue levar aí, né, contra alguns ataques e tudo mais. A arte dessa Kirlia é sensacional. Ela na pista aqui, com seus amigos Mr. Mime e Beyblade. E tá todo mundo aqui no telão, olha que louco. Tem um telão mostrando o Mr. Mime, um telão mostrando a Starmie, um telão mostrando a Kirlia. Mas beleza, a Kirlia é contra qual deck, Sr. Jimi? Vamos lá. Ah, bater... Ó, dar knockout no Garbodor, se a gente der duas caras, com um segundo ataque. Milagre, né, vulgo. Consegue... Eu já fiz, ó. Eu já fiz, hein. Outra, bater bastante no SP1X, SP1GX também, com duas caras. Até uma cara e uma choice, tipo, você já tá batendo 120, saca? Já é um dano bem considerável. E eu prefiro ela do que a psica. Ah, do que a de fada. Ela é mais versátil por bater bem em pokémons psicas. Não, sem dúvida alguma. Essa play é essa Kirlia aqui mesmo. A gente vai com dois Galates, que tem habilidade premonição. Você vai olhar cinco cartas do topo do seu baralho e colocar na ordem que você quiser. Pode ser bom em determinada situação pra você escolher um draw ali, né? Que não seja tão sufocante, assim, né? Você dá bad draws, assim, vários turnos seguidos. E se você estiver numa situação que você não tá usando supporter, não tá comprando coctiller, né? Você vai ter ali algumas junções. E por duas energias incolores, ele dá o lâmina sensível pra 60 de dano, mais 70, ou seja, 130. Se você tiver usado um apoiador esse turno, atacante novo aqui, do tipo lutador. Esse é o vulgo matador de Zoroark. Matador de muita coisa, né? Drampa. Esse aí tá matando um siriúvo ali. Ele é bravo. Tá matando tudo. E temos a Gardevoir GX, com a nossa habilidade favorita aqui, a Kicada Secreta. Que uma vez durante o seu turno, você pode baixar uma energia de fada da sua mão e ligar em um dos seus pokémons. 230 de vida, do tipo fada. Depois ela com uma energia só, ela resolve o jogo. Ou ela pega 10 cartas da filha de descarte e volta pro seu deck com o seu GX. Ou ela vai bater com força infinita pra 30 de dano, vezes as energias ligadas nela, tá? Então, tipo, ir no pokémon ativo do oponente. O que é muito absurdamente roubado, esse ataque é muito forte. O único problema dessa carta aqui é essa partezinha de cima de seu estágio 2. Talvez um pouco mais difícil de trazê-la pra campo, mas depois que ela entra é extremamente absurdo. Porque não toma um One Hit KO pra quase nada. E nessa versão do deck ainda, ele opta em bater, tipo, às vezes, né? De uma forma mais consistente. No próximo turno, vem com a Max Potion. Porque ela bate com apenas uma energia. Então ele vai com 4 cópias de poção máxima. Que vai curar ali todo o dano, né? De um pokémon. Só que o revés dela é descartar todas as cartas de energia ligadas nela. Então, se você não tiver uma Gardevoir muito gigante, você simplesmente dá a Max Potion, conserva a sua Gardevoir e volta no próximo turno aí com a habilidade, mais energia. Podendo bater aí até 90 de dano já de novo aí com a Double e a energia de fada. Vamos também com 4 Doce Raro pra gente conseguir fazer essa evolução aí do básico diretamente pros estágio 2. A gente vai com 3 Lely, Toque Assombroso, vai buscar uma carta de apoiador do deck e trazer pra nossa mão. Ou a gente pode bater com Impulse Energia, já que o deck tem Double, causando 20 dano vezes a quantidade de energia ligada na gente. E no pokémon ativo do oponente. A gente vai com uma linha de 1-1 Octillery, com a habilidade Mobsal. Vai comprar cartas até a gente ter 5 na mão. E a gente combina essa compra de cartas com a organização das 5 primeiras cartas do deck, tá? Então a gente pode ir ali e comprar exatamente o que a gente precisa dessas 5 primeiras cartas aí do Octillery. Vamos com um Vulpic de Alola pra gente poder ali dar o Baliza sem nenhuma energia. A gente busca 2 pokémons do baralho, revela e coloca na mão. Assim, se o oponente não der um N, não mexer na nossa mão no próximo turno, provavelmente a gente vai encaminhar bem as nossas evoluções aí dos nossos estágios 2 pro próximo turno. A gente vai com 2 Super Bastão, que volta uma combinação ali, como a gente vai com muita Max Potion, né? Então a gente pode voltar essas energias pro deck, depois com várias Gardevoirs GX em campo a gente pode baixar todas elas de novo. Então a gente vai com 2 Super Bastão, que vai voltar aí uma combinação de até 13 energias básicas e pokémon da pedida descarte pro deck. 4 Ultra Balls, descartando 2 pra pegar um pokémon do deck e colocar na mão. 2 Ventilador de Campo, descarta uma combinação de até 2 cartas ali, né? Tipo de ferramentas e estádio em jogo. E a gente vai com cidade paralela pra tentar ali reduzir o dano de grama, fogo e água por 20. Ou jogar ali pro lado do oponente pra ele poder ter apenas 3 pokémon no banco, que eu acho que geralmente é a play desse estágio. Vamos com 2 Bridget pra não correr o risco de falhar o nosso setup ali, de praizar uma Bridget, porque é muito setup que a gente precisa, já que a gente trabalha com estágio 1, 2 e estágio 2. Então a gente quer garantir esse setup mais seguro com esse deck. Vamos com 3 Gusma pra dar alvo no pokémon do banco do oponente e trazer pra ativo. E a gente troca ali, usa substituição no pokémon ativo nosso pra 1 do banco. A linha de Cicamore são 3, a linha de N são 4. Vamos com 2 faixas de escolha apenas pra aumentar 30 de dano contra pokémon X e pokémon GX. E a nossa linha de energia são 7 de fada e 4 energias em colores dupla. Esse deck, o Jimmy, me parece também que não é um deck difícil de jogar. Vamos jogar um torneiozinho, cara? Hoje a gente não pode jogar um torneio, né cara, na real? Vamos jogar normal. Tô devendo jogar um torneio, mas a gente vai jogar um torneio ainda. Uma hora vai rolar, vai dar certo. Vamos lá na Gardevoirs. Gardevoir, Gardevoir, Gardevoir. Elk, pronto. Aqui do Europe International, que esse deck aqui foi o que o americano, que eu esqueci o nome do peão agora, Deixa eu ver se tá fácil de ver o nome dele. Não tá fácil de ver o nome dele. É um peão aí, galera. É um peão aí, americano aí. Ele fez top 4. Ele é embaçado. O cara é embaçado. Ele é embaçado. Cara, vamos abrir o mixer aqui. Cadê o mixer? Cara, sons do sistema. Onde a gente coloca sons do sistema? Cara, que bizarro. Porque eu tô achando que o áudio do jogo não tá aí no lugar certo. Mas beleza. Ué. Ué. Parece que a gente deu múligo aqui. O Nadreas tá mais suave ali no canto dele. Nadreas. Nadreas. E aí, você quer começar de Houts ou Hemorraid? Ah, vai de... Vai de Houts. Fron de Fron. Fron de Fron talvez seja a pior gíria que vocês aí de São Paulo estão falando nesse momento. Porque... É gíria... É gíria... É gíria nossa aí. É do meio modesto, mano. Não. Fron de Fron não faz sentido algum, cara. E o XQ dele. E o do Beregui Johnson. Não, o Beregui Johnson não. Gíria boa é o Vraulio. Vraulio é uma gíria top. Eu não sei porque vocês não aderiram aí. Top Show 10, Vraulio. Aí sim a gente tá conversando de coisas massa. Tá bom. Tô te falando. Faz uma votação aí. Galera, qual gíria é melhor? Fron de Fron? Qual que é a próxima? Fron de Fron? Nossa, que morrível. Fron de Behind. Bridget, Bridget aqui é nóis, não? É, mas... Se o cara não der um N assim e a gente tiver todas as quírias no deck vai ser bom, mas sei lá. Todas as quírias estão no deck. Dá pra trazer o Vulpix e dois Rauts. É isso? Essa play. Aí recua e já dá... Picada. Picou. Você quer pagar a Double? Sim, sim, óbvio. Sem dó e sem piedade. Aí sim, hein? Aí eu dei valor. Você quer bater Vintão no Volcanion? Aham. Quero. Dez vezes. Cara, mas olha o seguinte. As quírias estão aqui, mano. É uma mão meio mágica, hein? A gente trazer três Gardevoir. Você acha que o cara vai olhar pra nossa mão e ele vai pensar? Tem sete cartas na mão. O que tem na mão do peão? Três Gardevoir, três quírias e um N. Você acha que ele vai pensar que é isso? Nunca. Mano, nenhuma com Harikendi. Olha que loucura, velho. E tem quatro Harikendi, mano. Nossa, vai ficar muito inútil os Harikendi depois. Mas ele deu o N. Não tava tão boa também a nossa mão, não. É melhor rodar um pouco. Tava da hora. Não tava sensacional, né? Nossa, agora ficou bem pior, hein? Caramba. Agora o cara tem que bater palma pra esse N do cara, viu? Do Nadress. Que N sensacional, meu amigo. Acabou com o nosso jogo. Nossa. É, dá a bicada de novo. Continua com essa play. Pega a duas quírias, normal. Hum, nossa senhora. Foi muito horroroso. Ó, a gente tem nove cartas na mão. Parece bom. Não, não tá bom, não. Quem sabe se topdeca um Harikendi aqui, ó. Aí eu dou uma animada. Aí faz quíria, quíria, uma Gardevoir, aí já vira outro papo. Sim. Se ele der N agora de novo, vai ser o terceiro N dele. Guzman, já vai matar uma. Já vai matar uma. Entendi. É. Abriu espaço pra ler ele. Vai de Vulpix. Continua de Vulpix. Abriu espaço pra ler ele e ele vai ter que recuar isso aí, né? É, evolui, evolui. Coloca a Double em uma das esquerdas. E dá baliza de novo. Trazer o Haltzinho. E Remorate. Octillery, né? É, Octillery. Isso. Só vai. Vamos lá, brother. Se você tiver a Float, o Guzman, o rolê pra continuar batendo com o Volcanion, e você tá de parabéns, né? Já diria o... Olá. É o Kevin ou é o Livinho? Esse. Tá de parabéns? Tá de parabéns. É fazer falta. É fazer falta de quem, cara? É do... É do... Vamos. Ah, se der bom, se der certo. Pode subir a Kirlia. From the front. Já pode dar a Super Rod. É, pode fazer. Vamos fazer a Play, né? Pra gente... Volta tudo, né? Sim. Dá Kikada. Choice. Copy. Choice. E aí pode dar a Lelê pra N. Lelê pra N? Sim. Ele vai pra 4 cartas. E eu não quero descartar essa Gardevoir que tá na nossa mão, tá ligado? Nem a Max Potion. Então tá bom. Se o senhor falou, tá falado, mano. Eu queria comprar o ventilador e não comprei. É. Tem energia pra bater mais ou não? Tá suave. Tanto faz. Porque a gente fica no... Se comprar o negócio, a gente mata no Blower. Eu acho interessante a opção de poder matar no Blower. Ah, você quer arriscar, arrisca. Eu acho que é muito interessante poder matar no Blower. Não é questão de risco. Coloca... Coloca na House a outra faixa. Ele vai tirar, né? Mas tudo bem. Você queria comprar uma carta, né? É, não comprou o Blower. Chorou. Não, mas não é matar agora. Calma. A gente pode matar, entendeu? Qualquer momento do jogo, cara. A gente mata no Cicamore aqui do próximo turno, entendeu? Dá um Cicamore, mata no Blower. Vamos torcer pra ele subir alguém. Entendi. É deixar a opção de matar no Blower só. Nossa, cara. O leque usa a carta do professor. Usa... Recuperação de energia. Você acha que tá dado? A gente perdeu as duas já. Já era. Nunca mais teremos faixa. Tá pampa. A chance de dar o dano que a gente precisava era agora. Eu acho que foi muito bom fazer esse 180 aí. Minha água tá acabando e sentirei sede durante essa play. Eita. O que vai fazer? Scamore? Cara, quais são os funks depressivos, Jimmy? Você que comanda aí, ó. É Amar Amei, Fazer Falta. Tem um outro. Tem um novo. Esqueci o nome. Calma, eu esqueci o nome. Tá tudo feliz, mano. Você viu aquele clipe do cara do sertanejo lá com o Kevin? Esse é o funk Nutella. Não, isso é totalmente vendido, velho. Calma, pera. Os caras do sertanejo. O funk mesmo. O funk mesmo é pra vender. Sentir, velho. Pelo amor de Deus, você já lembrou do nome, hein? Não, é outro nome. Me degradar pra te agradar. Difícil, vai. Ninguém conhece isso não, meu Deus. Conhece? Conhece, a música é boa. Vaporizou. Ele não matou. Não, não matou. Não aceito morrer aqui, não. Ainda bem. Fiquei vivaz. Mano, a gente podia comprar uma Gardevoir, né, mano? Mas nem pra comprar, certo? Dá a kickada na route de trás. E vai de Cicamore, né, mano? A gente precisa comprar alguma coisa. Tem que comprar o Blower. É a única coisa que a gente tem que comprar. Não compramos, cara. Eu acho absurdo quando eu compro. Não, tá bom. Já pode fazer Gardevoir de novo. Não, mano. Não tá bem, não, velho. A play nossa não era matar desse jeito. Tá bom. Não era, mano. Recua. Recua. Põe outra Gardevoir. Dá Max Potion. Dá o Kishore pra 1. Aí, ó. Pronto. Temos duas Gardevoir. E vamos matar. Blower. Nossa, eu mei angelei. Na hora que eu vi assim, eu falei. Será? Será? Não, não usa ainda não. Não usa ainda não. Super Hode. Segura. Dá pra segurar. Então eu vou bater de Crepúsculo. Não. Você é louco? O que que esse cara tá jogando? Esse cara não tem mais nada na vida. Ele gastou todo o recurso dele pra brincar de bater de Volk com o mesmo Volcanion todo turno. Ele não jogou safe. Ele falou assim. Olha o tanto que eu sou loucão aqui, ó. Vou bater 5 turnos seguidos com o mesmo Volcanion. Porque eu tenho recurso e eu posso. Acabou o jogo do cara aí, ó. Olha aí o jogo do cara. O que mais tem? Foi disso que ele brincou, mas... E aí? Sim. Fraco. Não, não é que foi fraco e tal, mas... Sei lá, sabe? Não tem Baby Volcanion nesse deck, não? Parece que a estratégia é tão boa. O Baby Volcanion. O jogo travou. O jogo travou pra mim. Para de compartilhar a tela e volta. Então vamos lá. Vamos mexer a nossa tecnologia aqui. Que a gente trabalha com... Ah, a gente ganhou. Enquanto você... Foi só você sair que... Já ganhei aqui, ó. Tá fácil. From... From the from, from the behind. Então vamos. 4 Max Potion é muito forte, mano. Isso é louco. Mó da hora o deck. É, pra poder descartar, né? Quando você quiser. Tipo, você só descarta. Você tipo, fala assim, ó. Descarta aí. Vamos descartar. Não preciso, porque eu tenho 4, entendeu? Meu marido tem 3 empregos. Não é assim que é a mãe do Cris? Como é que eu chamo a mãe do Cris mesmo? A tia do Xadok? Boa pergunta. Cara, qual o nome da mãe do Cris, velho? Eu não lembro. É, não é Mirror não, mas é Zoroark. Zoroark com fada. Zoroark com fada, tenho certeza? Parece que sim. Deve ser Gardevoir Zoroark GX, não? Que é um deck que na minha cabeça faz muito sentido. Entendeu? É. Prefiro polvo. Não, pra mim faz muito sentido. Caramba, a gente começou mal, mas começou bem. Nossa, tá ótimo essa mão. Essa mão tá opressora. Não, é Zoroark. O fada, então, aqui no caso, é só o Mr. Mime. Ah, sim. Caramba, Zoroark e Espeon? Deve ser Gardevoir, né? Deve ser Garbaldor, mano. Só que deve ter uma linha de 1-1, Espeon, saca? Vixi... É diferente, mano. Vamos ver. Não, não é tão diferente assim, não. Olha a Star Tadil, mano. Nossa. E ele deve ter um 1-1. Tá, vamos lá. Ultra Ball Bridget? Ou não? É, Ultra Ball Bridget. Vai lá. Faz seu nome. É, a gente vai ficar totalmente dependente do Draw Power. Você sabe, né? Quando a gente faz isso. Pode mandar a Galade pra não mandar os itens, ou não? Você não tá com medo? Pode mandar a Choice. A Choice? É, ué, que eu sei a água. Como? Tá. Vê se tá no deck a Bridget. Tá, beleza. Ah, mano, tem duas, né, cara? Não é possível. É muito azar. Nossa. Pra mim, eu nunca prizei quando eu tinha duas Bridget. Tipo, sempre tinha uma pelo menos no deck. Mas já havia relatos de uns caras aí que já prizei duas. É, porque embaralha igual eu, né? Uma criança de cinco anos. Mas sim, eu acho que se embaralhar certo não faz sentido não, mano. Vocês pensam que não, velho? Eu queria fazer um vídeo ensinando a embaralhar, mas eu não sei embaralhar, entendeu? Porque eu acho que é uma coisa muito importante. A gente fica aqui treinando e tal, mas, mano, o online é péssimo pra isso, cara. Porque eu tenho que aprender a embaralhar. Mano, a gente prizeou o Remorade. Eu tô triste com isso, viu? Três routes, três routes. Três routes e fada. É. É, não põe a double ainda. Só passa. É, quem vai jogar nessa partida aí vai ser a Lely. A gente vai jogar de Lely. O Lely vai bater horrores. Lely. Vai ser Lely, 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 Lely. Ou Galade, né? Vai chegar uma hora que a Lely vai bater 60, porque a gente não tem apanhador. Não, Galade é muito bom, mano. Pra usar o arcs, mano. Se a gente tudo der que há uma... Uma... Gostei do descarte dele. Quem manda uma float assim é porque normalmente tem outra float. E na hora que ele baixar outra float dele, a gente dá um ventiladorzinho. Sim. E dá uma desequilibrada já. E aí, ele tem energia ou ele optou em comprar, em fazer o setup? Será que ele tem energia de... Se ele der N, eu vou chorar. Vai dar N, não. Vai dar Bridget. Não faz sentido algum. Ele tem que montar o zero arc. Tem que... Não, só se praizar. Fazer o rolê dele. Não, ele tem que fazer o rolê dele. E ele fez pro banco completo, hein? Caramba, cadê meu tapo-coco promo? Caramba, cadê meu tapo-coco promo? Nossa, ele puxou três zero arcs. Não é garbodor, viu? A garante... Ih, a garante vai passar malzinha. Não é garbodor. É só a espion mesmo. A espion e o zero arcs. Diferenciado esse rolê aí, hein? Sim. Ele vai deixar confuso o Vulpix. O Vulpix vai errar as carinhas. Aí, acabou, né? Acabou, acabou. Acabou não, né? Mas... Fica ruim. Só se a gente comprar uma coisa muito louca aqui, mano. Se não, acabou. Acabou sim. Compramos nada. Dá Max Potion, coloca a Double no L.E. E joga a moeda. Boa, Vulpix. É... Larry e Kierle. Que Larry, mano? A gente não tem... Não, 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 não. É... É... Lelê, caramba. Lelê e Kierle. Isso. Não viaja, Larry. Larry é aonde? Eu tô... Eu tô na Disney. Tô em Goiânia. Tá em Goiânia? A Goiânia é topper. Toppers são demais. Top Show 10. Top Show 10. Mas é, a gente tá falando das gírias. Qual que é a gíria? É... XQDL? XQDL é o quê, velho? XQDL é o quê? É o nome do sanduíche, velho? O que é que é XQDL? XQDL é o quê? XQDL pode ser tudo, cara. Eu fui lá, peguei o XQDL, aí chegou o Mano com o Bereguê Johnson, saca? Pode ser tudo, mano. XQDL e Bereguê Johnson. Top Show 10. Não. Ele descartou... O Braulio. O que ele descartou ali? Pega, viu o descarte dele. Foi o Aranguru? Ele descartou uma energia e o outro descartou um Hyper-G. Foi uma Lulu. Ele falou. Eu só vi a energia caindo. Aí, ó. A Galade vai cantar. Será? No karaokê? Ele vai matar o Vulpix. Triste. Será que ele vai matar o Vulpix? Deu o GX. Aff. Vai matar uma... Killian. Esse aí foi esperto, pinga 40 no Lele. Vamos ver se ele vai ser esperto. Não foi esperto. Não, não foi. Foi o Mero Moral. Ele foi voltar atrás. Não. Agora ele clicou errado, seguiu a estratégia dele. Pingou 20 e 20. Às vezes ele sabe também uma conta que você não sabe aí. Nossa. Pingou 20 e 20. Às vezes tem algum rolê aí, ó. Boa, boa. Joga o paralelo. Lele e o quê? Vai pra Vala. O Zoro, tá. Evolui e dá N. Tira a Choice dele. Com o Flower e o Elen. Será que era N mesmo? Ah, você quer descartar as Galade? Uai, mano. Não tem duas Super Holds no deck, não é por causa disso? Ah, mas... A gente tem a opção do N e da N. Mas tem duas Super Holds no deck, mano. Mas... Pra que eu gastar? Não precisa gastar agora. Sendo que a gente pode... Tem opção. Tá ligado? Se só tivesse K-Mor, tinha que dar as K-Mor mesmo. Mas já não tem só isso. Já dei o N, doutor. Sem discurso. Pronto. Já foi. A gente tá sem nada na mão aqui, ó. Não, tem tudo. Tem tudo nada, mano. A gente vai dar um premonição pra pôr um apoiador decente no topo, se tiver. Dá premonição. Pode dar premonição. Nossa, tá ruim demais. Ska-Mor, cara. É, qual que é o Ska-Mor no topo? Só faça. Não dá bico, não. Senão vai tirar o topo. Passar. Sem dar a Super Holds. Não, não precisa. Ainda não. Até porque a gente não pode dar Super Holds que vai mexer no deck do mesmo jeito. Sim. Será que ele vai dar o poderoso N? Se der, tá bom. Tá bom pra você. Pra mim, não tá bom, não. Tô de boa com esse N, não. Trocou. Trocou uma... Muscle? Ok. Gostei. Choice. Uma Choice. A Muscle, cara, era uma carta muito melhor que a Choice, entendeu? Só que vocês não viveram, porque vocês são jovens, entendeu? Não, eu joguei com o Muscle. Na Black & White? Você jogou? Você pegou o Muscle? Joguei, ué. Joguei de Nightmare com o Muscle. Nossa, menor, mas na Nightmare já é XY, cara, não é Black & White. Não, mas tinha a Muscle no formato. Tinha a Muscle, tinha a Muscle no formato. Isso é um fato. N, tá bom. Good game, good game. Não, tá bem pra você. Pra mim, não tá, não. Good game, good game, good game, good game. Que bela mão. Véi, bom mesmo, viu? Não é por nada, não. Nice range. Porque uma energia, uma simples energia de fada, tamo matando. Sim. Subi ela aqui, inclusive. Pode ir nessa play mesmo. Nossa. Nossa, doeu um pouquinho essa double aí, mas paciência. Super bom, não. É, dá premonição. Vai dar premonição. Sim, se tiver energia no topo, a gente não vai dar Super Rod. Ó, a gente não vai dar Super Rod. Pra garantir que a gente vai comprar energia pra matar o Espion. E aí, pode colocar qualquer coisa aí. Evolui, Choice. E das Camar. Porque nesse turno, se a gente não matar esse Espion, vai dar bem ruim. A gente tem que garantir. Eu acho que a energia viria de qualquer forma, viu? Podia dar Rod, sim. Tem sete energias, mano. Não tem oito. O padrão é oito. Viria, mano. É, viria uma. Mas a gente tá no safe e vamos disso. É, mas lógico que tinha uma. As cinco primeiras já não tinha. Aí você já queria milagre demais. Só mata. Só mata. Infinite Force. Vamos lá. Agora na volta, a gente vai ter que segurar esse Zoroark, ó. Se ele for corajoso, porque a gente tá sem... A gente tá sem Double, né? Tem mais uma. Ah, mas a gente não vai comprá-la, né, cara? Ah. Aí já é muita sorte, entendeu? Nossa, se a gente comprar uma energia, a gente já tá matando lá atrás. Eu tô encabulado que a gente pegou o Hemorrhage nos dois primeiros prêmios. Isso aqui, se fosse final de Mundial, era um baita draw. Ter comprado o peixe... Caramba, é muita sorte comprar o peixe. Vai, só peça uma energia no topo. Ia ser nice uma energia no topo, hein? Nossa. Já pensou se a gente comprar Double, mano, com esse Guzman na mão? Que tranquilo que é a nossa vida. Uma fada... Compra Double, Vral. Não, só Double. Double, Vral. Não, a fada também já dá, né, pai? Que cada... A fada dá também. Energia da vez, já morre aqui o Zoroark com o Double. Mas não, porque você joga todas as Super Hot fora, né, mano? Você não tá ajudando aí, ó. O nível de maturidade nossa aqui é... O que você tem pra falar contra o meu argumento? Qual que é a sua defesa contra o meu argumento? Não, eu tô grilado. Essa vida adulta é um saco. Antes eu resolvia tudo na birra. Agora eu não tô conseguindo resolver as coisas mais. Tô tendo que resolver... Resolvido mesmo, né? Não dá pra pôr a poeira debaixo do tapete aqui. Tô tendo que desenvolver, aprender a conversar. Não tô gostando disso. Calma, eu vou... A gente vai dar o all-in. Manja o all-in? Manja o all-in, mas a gente não precisa dar o all-in ainda. Energia, energia, energia. Ah, droga. Triste. Ainda dá, tá suave. Calma aí, pior. Segura sua onda. Calma. Não, não energiza. Não energiza ainda. A gente pode dar a gusma no... Na 3, 6, 9, 12, 15, 18, 210. É. A gente pode dar a gusma no Zoroark com a energia lá atrás. Subir a Lely, recuar a Lely, colocar a energia da vez na Gardevoir e matar. O que que você acha? Ou a gente pode dar ele. Não, essa play que você fez aí foi maravilhosa. Você achou boa? Então dá pra munição. Achei boa. Só quero achar a double. Só quero poder pôr a double no topo. Mas a perger aí vai também. Não, põe o polvo no topo. Polvo. Depois energia, depois Haltz, Super Horde e Bridge. Só vou fazer essas contas sua de novo. Vamos lá. 4. 5, 6, 7. Dá certinho. 210, né? Tá indo. Sim. From the front. Aí, ó. Tudo controlado. É um monstro essa mulher, né, velho? Essa carta é muito roubada. Aí. A Lely foi bom. Gostei dessa melee aí, ó. Que a Lely agora a gente cava um... Não, não dá pra cavar nada, né? Não, dá pra cavar sim. Ele mata a gente. Se ele não matar a gente, acabou, né? É, a gente vai ficar no cara o coroa, né, mano? Não, a próxima carta é energia aí, Eli. Eu sabia que ele põe energia. Então a gente consegue recuar o Lely. Gusma, Lely, acabou. Não, a próxima carta é... Não, a próxima carta é... É, tipo... O Octillery. O Octillery. O Octillery. Nossa, a gente tá com muita carta na mão, né, velho? Que zoa. Que foda isso aí, hein? É, fazer o quê? Mas o que a gente faz? Ele vai matar, a gente vai subir a Lely... Mas se fosse a energia, tinha acabado, né? Não, mas não tinha energia no topo, o Luquinhas. Como sim, tinha acabado? Tinha no lugar do Lely. Era uma fada, mano. O que que ia fazer com essa fada? Você põe na Lely e paga o recuo da Lely, meu brother. Você já tem a Lely na mão aqui, ó. Põe energia na Lely, Gusma. Busca no deck o Gusma e acabou o jogo aí. Como assim que você tá falando, mano? Você tá falando groselha. É verdade, porque o Aspen tá ativo. A gente não consegue mandar ele pra cima. É verdade, mas a gente tem um N, então tá... Nossa, isso não foi bom. Isso não foi nada bom. Claro que foi. Ó o meu Cicamora, ó. Força. Rapaz, eu sou o pai do Cicamora aqui, ó, no N pra 2. Sou um Jedi, né, cara? Treinamento intensivo aqui, ó. Ai, ai. Sobe a Lely. Tapu a Lely. Vamos lá. Nossa. Veio dois. Pode dar, vai. Você quer dar N? Não, mas calma. Dá Scamora. Dá Scamora aqui, N. Float e... Nossa, não veio nada. Nem Float tem, ó. O deck não tem Float, não? Não. Aí sim, hein. Bate o puro. Dá Premonition. Vê se acha Double. Não. Não. Merda. Nossa, isso é bem ruim, velho. É... Deu muito. Coloca a Hout no topo. Coloca faz essa ordem aqui, tá, mesmo. Nada bom, nada bom. Só passou. Infelizmente, né? É, o bom é que a gente tem Max Potion, né? Então, ele vai bater 90, a gente dá Max Potion. Aí vai ter que bater 90 de novo, a gente ganha mais um turno. E assim vai. Deixou o descarte. Deixou o nosso descarte. Nossa, tem 3 Camard aí, que droga. Saco. Não, mas agora tá muito próximo da hora da gente comprar o Octiller. Você não tá confiando. Não, a gente viu o topo. Eu sei que ele está bem entre nós. A gente viu o topo, velho. Mas a gente não vai manter esse topo até o final da vida, né, mano? A gente vai dar um Nzinho esse próximo turno, vamos não? A gente vai ler ele também, velho. Se você quer dar o Scamore, a gente dá o Scamore, velho. S-T1X. É da hora esse S-T1X, por nada não. Pode ser o Game Changer. É da hora pra quem? Pra ele, né? Pra ele, claro. Claro, né, doutor? Claro que é pra ele. Será que ele vai matar o N? Ainda bem. Tá bom. Ele deu N, pelo menos, tá ligado? A gente pode comprar tudo, tipo o Double e Gusma. Não. Não vai comprar. Ah, agora foi. Agora a gente tem o Octiller. Tem o Lair. Lair pra 5. Tá bom. Tá bom, 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 bom. Boa, campeão. Vamos lá. Não interessa o que eu comprar. Isso. Você quer dar premonição antes? Só pra você parecer um doente mental? Não. Fazendo essa play retardada? Tô suave. Então vamos lá. Gusma, Double e é nóis. Vai pro Dev. Uou! Nossa, foi quase, hein? Eu gelei aqui, mano. Falei assim, caramba, vai cair um negócio aqui. Vai cair, vai cair. Mas não caiu. Deixa eu pensar. A gente tá morrendo, né, Lec? É isso que você tem que pensar. Não, tem que ecoar. Dá premonição. Acha a Double, vai. Acha a Double na premonição, vai. Nem se está no deck, né? Pode estar aprazado. Uma bosta. O deck é uma bosta. Para de reclamar do deck. Larga de ser bobo. Prefiro o Silvão. Coloca Gusma e Energia. Não, não, não. É Max Potion, Max Potion, Gusma, Energia, Rariquente. É, agora a gente vai dar... Energia no Galei de Gusma, só. Em quem? Na Lele? Pode ser no Espion. O foda é que a gente não mata. A gente tem que eco... Ah, mano, não sei, mano. Não, pode ser na Lele mesmo. Pode ser na Lele. Não, tá suave. Calma, fica tranquilo. Vai dar bom. Suave, suave não tá, né? Você quer subir o Larry? Não, sobe a Galeid. Ou sobe o... Ou sobe o Tune. Não, a Galeid vai morrer. Se subir a Galeid, morre. Dá ruim. Tá. Caramba, mas que rolê. Ah! Garga pra caralho. Ah! 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 O Gardevoir é muito zoado, hein? Ah, o cara comprou muito. Só foi isso mesmo. Vamos pra nossa última aqui. Definidora de... A gente não conseguiu fazer a Max Potion funcionar aqui no finalzinho. A gente nem conseguiu cavar a nossa última Double também. A gente teve situações de vitórias aqui, mas a gente não conseguiu. Cara, Fada Pura e Incolor é o quê? É Xernians? É Xernians. Não, sem Lele? Vixe, sei não. O que que é? É Fada e Incolor. É o tipo de deck que a gente perde, né? Que a gente não sabe nem como funciona. Olha que bela mão. Essa mão... Essa mão é brava. Essa mão é boa mesmo. A gente pode dar duas briches seguidas, se bobear. Não precisa se bobear, obviamente. Eu já fiz, hein, mano? Dois turnos seguindo, dando Bridget? É, o cara... Porque o cara foi tão agressivo pra cima... Cara, esse Uvio é controle. Exatamente. Ah, é... É quase... É muito chato essa merda, velho. É um inferno. A gente tem que fazer uma... A gente tem que fazer uma Super Lele. Entendeu? A gente tem que fazer a Super Lele. Lele? Não é... Haltz? Não, pode dar Bridget. Não, pega o Remore. Pega o Vulpix também, cara. Pra que o Vulpix? Pra ficar forçando ele a não tirar energia e ficar rodando a nossa mão? É. Agora coloca a Double, recua e dá a picada. Pra quê? Ele vai colocar uma Double lá e vai matar a gente. Ah, se matar, matou, mano. As ideias? Pega a Gardevoir. Se o senhor diz, né? Se matar, matou. Porque, assim, teoricamente, como a gente tem dois Super Bastão, ele desistiu. Aí, ó. A gente é muito bom. Como a gente tinha dois Super Bastão, eu acho que dava pra esperar mesmo e só ter paciência que ia dar boa uma hora. Esse jogo era de paciência pura, tá ligado? A gente ia forçar o Vulpix até a gente montar todos os bichos. Aí, quando der uma brecha, a gente que cada Double Choice, que cada, sobe e mata uma Silvio. Aí, na volta, ele martelo, T-Fair Grande, sei lá, fita. Aí, você tem que fazer o setup tudo de novo, tá ligado? Tipo, fazer toda aquela... Muita mão inicial muito boa aqui. Sim. Só faltou uma energia. Aí ia ser Top Show 10. É porque é o Top Deck, né? Vulcão. Good match. Só o Soul, hein? Só o Soul aí, ó. Ah, é boa, hein, mano? Nossa, fiquei com medo já, mano. Eu tenho pavor quando o cara dá um Kiao no primeiro turno. Kiao e T1. Eu acho punk, viu, mano? É pressão pra mim. Caralho, e colocou atrás. Pois é, agora eu já não entendi mais nada também. E pôs só três. Lógico. Nossa, a energia. Eu falei que você estava no topo do deck, velho. Enquanto você estava olhando pro lado aí, eu mexi o deck. Nossa, apresou duas routes. Nossa senhora. E a gente dando o Brissage pra... Mano, eu acho que eu tenho que trazer essa Lely aqui de boa. Acho que até tem que trazer a Lely. Ah, mano. Você não quer trazer? Traz, né, mano? Sei lá, velho. Você tem que fazer agora. Tô perdido. Nossa, é muito ruim quando eu prazer duas. Quando eu prazer uma é suave. Quando eu prazer duas, já zeda. Vou trazer a Lely pra ele ficar com medo. Qual que é a energia na... Na Lely. Não, aqui na Lely. Da routes, recua e da bicada. É óbvio, né, doutor? Eu tô aqui só te testando. Vai. Nossa, o Remorade pra iso também, você viu? Remorade pra iso, eu vi. Isso eu vi, ui. Não, pega duas... Nossa, que lixo. É, duas Kirlas, mano. Duas Kirlas e esperar. É, esperar o Gusma. Será que esse brother tem alguma coisa na mão? Ele deve tomar Lely, né? Pra ele ter dado esquial e tão seguro, no T1. Não, ele já tinha. Aí, ó. Nossa, já era. Perdemos. Aí, ó. Tutorial de como perder pro Vulcão, galerinha. Aí, ó. Vamos perder pro Vulcão de Gardevoir. Praisando duas outs. E o Remorade. Eu tô jogando aqui ainda, não sei você. Não, 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 não era. Fobado. Top deck aqui, mano. Super Bastão, você pirou, né? Tá, já pode usar. Não! Que isso? O que, louco? Porque você dá Super Rod e depois já trazia a Haltz, colocava em jogo. Não, mano. Eu vou mandar elas embora. Não, por quê? Porque eu vou dar as Camoras turno. Eu vou dar a Kirlia. Mas você já colocava a Haltz em jogo. Não, mas não precisa dar a Haltz em jogo, não. Por que eu quero dar a Haltz em jogo? Porque eu quero voltar todo mundo. Tá bom. Cara, eu não quero pegar nada. Nossa. Eu queria fazer essa play, velho. Pode estar errado? Até pode, mas sei lá. Era na Kirlia a choice. Não era na Kirlia, mano. Nós estamos muito ferrados aqui. Você tá por fora da nossa situação. A situação atual aqui. Ah, dá paralelo. Cara, se virar também o fogo lá não é ruim não, viu? Eu não acho. Porque a gente tem que ter espaço para ler e para rodar, tá ligado? Dá ultra ball, descarta o Guzma e uma Tapulele. Traz a Haltz. Traz a Haltz. E dá Vupix. É. Traz só uma Kirlia. É isso. Não, vou trazer... As duas Kirlia. Para eu não comprar a Kirlia, cara. Eu tenho que trazer alguma coisa que eu não quero comprar, velho. Tá bom. A gente tem que comprar um Prêmio e comprar uma Haltz do Prêmio. É, eu quero ver o Volcanium ter pulmão para fazer isso aí que eles querem fazer, entendeu? Todo turno fica batendo com o mesmo Volcanium, pá. Mano, cadê o ventilador desse deck, hein? Eu tô esperando o ventilador e ao menos tem ventilador na lista desse deck? Eu acho que tem. Tem duas, velho. Cara, mas por que a gente não compra nunca? O que que tá acontecendo? E o cara tem Guzma todo turno. Mano, é assim que você perde, mano. Porque os caras são muito cagados, sacou? Não, mas ele tá jogando bem arriscado, viu? Não tá fácil, não. Não, é essa Play tem que fazer mesmo. Tá certo, tá jogando certo. Não, mano. Ele tá jogando, vai acabar uma hora a brincadeira aí, ó. Eu não sei nem o que que ele tem na mão. Às vezes ele tem nada na mão. Ele tem só o Prêmio que ele vai comprar agora e a do turno. Sobe a Lely. Sobe a Lely e vamos começar a bater. Sim, senhor, pressãozinha. Nossa. Evolui e só bate. Ah, então vamos dar pelo menos uma Bridget, não? É, usa. Usa pra nada. É, usa pra nada. Só passar. A gente comprou uma Hurricane, a gente não comprou nada. E o cara nos top deck nervoso. Não é possível que ele tenha um Sikamore, sei lá, uma Ultra Ball nessa mão dele. Nossa, que roubado. Os caras compram muito, né? A ciência, né, Lely? Que acontece. Acontece, meu. Os caras tem o dom. E agora? Agora ele tem que ir de Sikamore, né? Porque bater esse turno não é uma opção. Tem que ir de Sikamore. Bom, pelo menos esse turno não haverá dano. Olha, talvez pode haver dano. Não, não tem como, não. Acho que tem. Vai recuar agora, bater de vulcâniozinho. Ah, mas e? Ah, e que vai montar o outro vulcão, velho. Acerta tudo, mano. Nossa, que raiva, mano. Uma match boa se transforma horrível porque o cara é mão de Deus comprando tudo. Por isso que o jogo é uma melhor de três e você tá muito jovem pra se estressar com esse tipo de coisa. Tô triste. Não, ó lá, o cara já tá gastando. Deixa ele aí com os recursos dele. O cara tem cinco energias na pilha de descarte. Tem hora que não é assim, não, mano. Mas se não tivesse prezado as routes, a gente já teria bem acima nesse jogo. Já tava bem suado. Foi bom, velho. Dascamore. Dascamore. É, né? Você desistiu mesmo. É uma Gardevore e é isso que a gente tem, né? Na vida. É, ué. Fazer o quê? A gente tem que comprar... A gente podia de Guzman. Pra quê, mano? Não mata. Não mata, mas... Mas cansa. Aí, ó. Super Hots. Super Topson Show 10. Pode dar, Super Hot. Tá. Pode zoar, vai, vai. Certeza? Tem segredo, não. Dá... Faz a energia da vez na Gardevore. E bate. Você sentinha. Cara, é muito ruim, né? Nossa senhora, como é ruim, velho. Bater isso. Isso é bater nada. Tô gostando. Tô gostando. Tá acabando ali, ó. Aí, não. Esse bicho aqui tem que morrer, velho. Esse bicho aqui é o que acaba com o jogo. Isso aí é do capeta. Mano, já pensou se acontece um milagre desse cara bater nessa Lele, esse turno e não matar a Lele? Não vai matar a Lele. Não, ele pode bater de Volcano. Energia do turno, recua, float. Chup. É, ele não tem carta suficiente pra isso, não. Já vi aqui. Nossa, tem demais. Comprar muito tudo. Pra mim, ele já tinha dado o supporter ali, mas nem deu. Floatzona do turno. Ou acerta o Elixir, melhor ainda. Errou o Elixir. Ó. Que milagre. Ah, você tá... Jimmy. 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 Menos Jimmy. Menos. Tô triste. Se o tio Villedel ia ficar triste com você, se visse você reclamando do jogo desse jeito. O chefe gosta de vulcão. Ele gosta do vulcão. O chefe gosta de vulcão. É, ele gosta de monohead, né? Ele gosta de deck macaco. Cara, eu não entendi por que ele pôs essa energia, porque, tipo assim, ele morreu, né? Ele queria, era morrer mesmo? É. Provável. É... Só mata, mano. Sem Max Potion? Ah, e a gente não mata, né, pai? É, porque pode ser Max Potion e Cicamore, né? Aí mata, mano. Porque vai comprar a Double. Ou duas de Fada, entendeu? Não. Não. Eu acho arriscado. Eu quero segurar esse N pra dar um N pra dois pra ele, tá ligado? Se a gente dá um N pra dois e ele começar a dar draw ruim, a gente consegue dar o comeback. Sacou? Não. Não. Tinha que dar Max Potion esse turno. Mano, se a gente não comprar, se a gente não comprar, a gente perdeu, velho. Só mata. Confie. Porque, ó, presta atenção. Agora ele vai subir matando. Beleza. Com o Haltz. Aê! Haltz. Boa. Aí ele vai matar. Aí na volta, o que a gente vai fazer? A gente vai subir a Gardevoir. Descer a Haltz. Dar um N. Matar o vulcão dele. Fazendo isso, ele fica só com um vulcão. E a gente com uma Gardevoir inteirona, tá ligado? Sacou? É, mas não é assim, não. Tá cedo ainda. Ele tem recurso demais, tá tranquilo ali no canto dele. Já trouxe a Starmie. É ele aí, mano. Ele consegue dar steam up todo turno. Agora a gente ficou refém da Max Potion. Se vir Max Potion, a gente segue o jogo. Se não vir Max Potion, que pena. Que pena, amor. É, agora a gente ficou refém disso. E nós tomamos o N. Mas tá bom. Não. Não. Não tá bom, não. Aí, ó. Tá ótimo. Não sei aonde que tá ótimo, mano. Você sabe alguma coisa que eu não sei sobre esse jogo, viu? Olha lá, mano. Nossa. Nossa. Tá me dando uma gastura, Luquinhos. Saca? Sabe uma gastura? Manja? Não, não manjo. Porque agora é o seguinte. Ele tem dois Volcanions. Ele tem carta na mão. Ele bate 160 no próximo turno. Mais 30. 190. 220. Se ele tiver qualquer outra coisa, a gente morreu. É isso que aconteceu na sua play. Ué? E aí? Você ia fazer o quê, mano? Você ia tentar cagar uma Max Potion? Cagar duas energias? Energia. Teria dado um jeito da Lely não morrer esse turno. Aí a gente estaria com quatro prêmios aqui, não nessa situação delicada. Eu acho. Agora tem que arriscar vir outra Gardevoir, né? Que joga as duas energias na Haltz. Não, só uma. E dá Kikada, né? Não dá... Não dá energia da vez. E dá o N. Por que não colocar essa energia? Ah, porque a gente quer guardar pra dar Max Potion energia, Max Potion energia e ficar nesse combinho. Mas isso a gente faz quando a gente tem... Galade, Octiller em campo, a gente tem poder de compra gigantesco. Aí, ó. A gente entregou o jogo pro N, né? Os Max Potion vieram. Max Potion tá na mão. Não, se o cara tiver... É... Uma energia na mão... Outra carta qualquer... Ele tem quantas energias ele quiser, porque ele tem Star. E uma FFB... Não, ele precisa de três energias e uma FFB. Aí ele mata. Ah, mas duas ele tem. Ele precisa de uma, então. E uma FFB. Se ele tiver, parabéns pra ele. Ó lá. Ah, nossa! Nossa senhora, velho! Largo, pacas. Nossa, que escroto. Não, não, não. Beleza, beleza. O cara... O cara comprou bem, Guquinhas? Fala aí pra mim. Eu teria feito aquela outra play. A galera pode me julgar aí e tal. Agora eu vou ser o hater do canal aí, ó. Ah, agora que a gameplay acabou. Não podia ter deixado a Lely morrer naquele turno. Era muito delicado entregar a Lely e o N. Você tava esperando coisa demais. A gente com cinco prêmios ainda. Você achando que o N ia tomar conta do resto da partida. Tá bom. Não era hora de ter deixado morrer ali, aquela velha. Ah, o cara comprou. Tinha tentado segurar um turno. Não, mas era... Não era uma play errada. É. É que você tá colocando a minha play como muito errada. E ela não era errada. Ela não tava tão insegura assim. Ela era média. Não, mano. Não tava insegura assim, não, cara. Era só não deixá-lo morrer naquele turno, velho. Deixa ele fazer o rolê do Volkene aí. Ele quer ficar fazendo o rolê do Volkene, um G4 e tal. Deixa ele se esforçar pra ir. Eu acho que não podia ter deixado a Lely morrer naquele turno. Mas acontece. Fica aí o aprendizado. Vocês julguem agora, vocês que assistiram aí. E eu teria feito o negócio lá. O menor parece que teria feito a mesma coisa no torneio. E é isso aí. E a gente vai. Vamos seguindo a vida. E o cara comprou bem. Isso ajudou. Isso acontece. Mas por isso que no torneizinho dos amigos é melhor de três, né? Lá na Liga do Condor é melhor de três e tudo mais. Na Liga do Condor. Jimizão, muitíssimo obrigado, velho, por ter participado aí de mais uma gameplay. Tamo junto. Por estar cedendo o seu tempo aí no seu dia de folga. Tamo junto, galera. Espero que todos vocês estejam passando por um ótimo dia. Estejam gostando das gameplays. A gente tá trazendo as listas atualizadas dos melhores decks do formato aí. Pra vocês irem se situando mais uma vez, tá? Com tudo. E depois, quando surgir alguma ideia interessante, a gente vai trazendo também. Sem nenhum problema. Beleza? Tudo de bom pra vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima. E Brofit dos Brothers pra encerrar. Tamo junto. Valeu demais. Voo! Voo! Legendas por TIAGO ANDERSON